Bom dia a todos. É com muita satisfação que, em nome da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, apresentamos as boas-vindas para dar início às atividades do workshop de esclarecimentos técnicos sobre o edital e anexos do leilão de transmissão 4-2018. Agradecemos a todos pela presença e, em especial, ao Ministério de Minas e Energia, ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, e à B3, Bolsa Brasil Balcão, pela parceria na realização dessa iniciativa. Para a abertura do evento, convidamos para compor à mesa o diretor Daniel Sandoval Feitosa, que é o diretor relator desse processo. Convidamos também o secretário adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, Moacir Bertol. Convidamos o gerente executivo de engenharia do ONS, Mauro Muniz. Convidamos também o diretor de Depositária e Operações de Balcão da B3, André DeMarco, que também é o diretor das sessões dos leilões de transmissão na B3. Bom dia a todos. Como anfitrião, eu vou iniciar aqui a fala de abertura. Inicialmente, agradecendo a presença aqui do doutor André DeMarco, da B3, Bolsa Brasil Balcão, um grande parceiro que tem parte do nosso grande sucesso na realização dos leilões, e, sem dúvida alguma, é dedicado ao trabalho feito pela Bovespa e, agora, B3. Então, não tenha dúvida nenhuma de que o sucesso faz parte também do trabalho feito por você, André. Muito obrigado. Cumprimentar aqui o doutor Moacir Bertol, secretário adjunto do Ministério de Minas e Energia, nesse ato representando o doutor Eduardo Azevedo, secretário de Planejamento do Ministério de Minas e Energia. Cumprimentar aqui o doutor Mauro, amigo aqui de longas datas, quando eu ainda trabalhava na área de fiscalização, nesse ato representando a diretoria de Planejamento do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Gostaria aqui também de cumprimentar aqui o doutor José Jorosa Júnior, ex-diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, e um grande entusiasta dessas atividades, dessas iniciativas, e, salvo-me engano, o pedido de esclarecimentos surgiu na época que ele era diretor da agência. Cumprimentar aqui o doutor Romário, presidente da Comissão Especial de Licitação, secretário executivo de leilões, e o doutor Ivo Nazareno, superintendente de concessões, autorizações, permissões de transmissão e distribuição de energia elétrica. É uma grande concessionária, compatível à estatura do Ivo, literalmente falando. Mas, senhoras e senhores, muito obrigado pela presença de todos. Temos aqui, na lista de inscritos, mais de 90 pessoas, mais de 90 representantes de empresas, e isso demonstra o grande interesse, e eu pontuaria a grande confiança que os senhores e senhoras possuem neste processo realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, por delegação do poder concedente. Temos, ao longo do... desde a criação da Agência Nacional de Energia Elétrica, tivemos aí, na média, podemos dizer que esse é um processo muito exitoso. Em alguns momentos passou aí por altos e baixos, mas eu diria que, literalmente, nós estamos em um momento de alta. É uma excelente oportunidade para desenvolvermos o nosso país e também permitir que as empresas que participarão do próximo certame também consigam fazer um bom negócio com o governo brasileiro, haja vista que será uma concessão a ser explorada pelos próximos 30 anos. O grande interesse dos senhores e senhoras em estarem aqui e seguramente participarem do certame é exatamente a confiança que vocês depositam em nosso país e também no trabalho feito por essa agência. Isso é um motivo de muito orgulho para todos que fazem a Agência Nacional de Energia Elétrica. Esperamos, realmente, que esse evento a se realizar hoje contribua para dirimir dúvidas, contribua para formatar a melhor proposta possível no certame que ocorrerá dia 20 de dezembro. Temos a firme convicção de que o leilão será bastante exitoso em função do grande trabalho feito por todas as pessoas envolvidas e também pelo amadurecimento, que, sem dúvida alguma, esse processo já possui ao longo dos 20 anos de criação da agência. Sem me alongar muito, porque temos uma surpresa logo após a fala de todos que estão aqui, e para que a surpresa chegue logo, eu já vou passar a palavra aqui para o doutor Moacir Bertol. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Não vou me alongar também, porque o Sandoval, relator, diretor relator desse leilão, fez uma abordagem bem sistêmica do que representa esse workshop e a importância que é uma das etapas para a realização do leilão prevista para 20 de dezembro na Bolsa de Valores, na B3, em São Paulo. Estamos tendo, vamos dizer assim, resultados muito positivos para a realização dos leilões, e esperamos, com certeza, teremos também para esse leilão 4 de 2018, previsto para o dia 20, como eu estava falando. Quero cumprimentar o Sandoval, o diretor relator, e também coordenador desse workshop, o Shopping, o Mauro, do NS, o André, da B3, temos sempre a oportunidade de estarmos na Bolsa de Valores, em São Paulo. Todos mencionados aqui pelo Sandoval, o superintendente da Constituição de Transmissão, o Ivo, que trabalha muito conosco no Ministério de Minas e Energia para viabilizar esses leilões, o Romário, superintendente da Comissão de Listações. Quero também cumprimentar o Tiago Prado, que é o coordenador da expansão da transmissão do Ministério de Minas e Energia, um profissional muito atuante e muito qualificado no sentido de que os estudos previstos para a expansão se viabilizem, se realizem, e na realização dos leilões, tenham o resultado positivo que nós todos esperamos, e também cumprimentos demais do Ministério de Minas e Energia, o Paulo Érico presente aqui também, que trabalha em transmissão, o Rogério Guedes aqui presente, em nome de vocês, cumprimentos todos do Ministério. E esse leilão é muito importante, como foram os demais. Temos 16 lotes previstos no investimento de mais de 13,2 bilhões de reais. É um mega leilão de transmissão. Treze estados da federação estamos relicitando, serão licitados os lotes no Rio Grande do Sul, do leilão de 2014, e também o outro lote no Rio Grande do Sul, e atendimento para escoamento de eólicas, de geração eólica no Rio Grande do Sul, e atendimento elétrico para o Estado de Santa Catarina, de mais de 1,3 bilhões, obras no Amazonas, dos cinco lotes previstos, três foram possíveis, fazer essa licitação, e os outros dois estamos tentando resolver algumas pendências, para poder, em um curto espaço de tempo, ir para o leilão também e atender aquela região norte do país que tanto precisa de geração, transmissão e distribuição. Também quero mencionar aqui os lotes para o escoamento da geração térmica no Estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo. São dois lotes importantes, que é a subestação de Campos, Terminal, Rio e Nova Mutum, no Espírito Santo. Tem uma tecnologia com circuitos duplos, de 500 KV. Então, esse é um leilão que, como eu falei, são 13 estados, 13,2 bilhões de reais de investimento, 16 lotes, 7.200 quilômetros de linhas de transmissão de rede básica, e quase 14,5, 14.500 mil reais de capacidade de transformação. Então, esse momento também de esclarecimento do edital e dos anexos é muito importante para que o sucesso do leilão, como está previsto, se realize. O Ministério, o conjunto com a ANEL, com a CCE e com a ONS também e a EPE, temos feito os workshops para esclarecimento dos leilões de energia, de contratação de energia, e tem sido muito positivo também. Então, essa é uma etapa para a realização do leilão. Então, sem me alongar com a expectativa da surpresa que o Sandoval falou, eu desejo sucesso a todos e esperamos aí revê-los no dia 20, lá em São Paulo, e a maioria festejando e comemorando o resultado do leilão e as aquisições dos lotes, como se propuseram. Também quero fazer uma menção, que é uma entidade, uma empresa, não estando presente, que também trabalha em conjunto com o Ministério, muito importante, para a viabilização do estudo, expansão da transmissão, que é a empresa de pesquisa energética. Também quero fazer uma menção, aqui eu falo e menciono, o diretor-presidente é o Reivo, o diretor Amilcar e o Bressan, que são superintendentes, passando a transmissão, que também colaboram muito junto com o Ministério para viabilizar. Então, muito obrigado, sucesso a todos e que os esclarecimentos sejam feitos aqui. Doutor Bertol, muito obrigado pela referência, realmente, a EPE, ela é parte integrante e relevante nesse processo. Passa a palavra ao doutor Mauro Pereira e, na sequência, o doutor André de Marco. Ok. Bom dia a todos, em especial a plateia e os componentes aqui da mesa. Quero agradecer, em nome do INS, mais especificamente, o doutor Arteiro, que não pôde participar, o nosso diretor, diretor de planejamento do INS, e dizer que o INS é uma satisfação, uma honra poder participar desse evento. Então, eu quero agradecer, em especial, o doutor Sandoval, o doutor Ivo, a gente tem participado, assim, muito proximamente desse processo. Eu já estou há alguns anos, até reencontrei aqui o Paulo Érico há tantos anos que a gente está nessa estrada. E também o doutor Sandoval, que destacou, a gente teve muitas ações relacionadas com a fiscalização, na época que ele era integrante lá da SFA. Bom, então, sobre os processos em si, eu queria destacar a relevância do INS, da participação do INS, tanto no estabelecimento de requisitos, na fase de elaboração dos editais. Então, o INS vem colaborando com a ANEL, sob demanda da ANEL, contribuindo há muitos anos nesse processo, e não só no estabelecimento de requisitos para os editais do leilão, mais especificamente nos anexos técnicos, mas também na análise dos projetos básicos. Destacar que esse processo é muito importante, porque ele tem um rebatimento direto na operação. logicamente que um bom desempenho das instalações, ela se reflete num desempenho adequado da operação, então, de fato, é um processo que é importante, a participação do INS, então a gente reforça aí o agradecimento por podermos participar tão ativamente, junto com a SCT, mais especificamente aqui na ANEL. Então, desejo a todos um dia de sucesso aqui no workshop, e estamos à disposição, e eu queria também destacar que não estou eu apenas aqui no INS, representando o INS, tem a doutora Sumara Ticom, gerente executiva da área de planejamento, também o doutor Adriano, que é o gerente da área, que trata especificamente dos anexos técnicos, elaboração junto com a ANEL, e também de projeto básico, e os dois especialistas que acompanham a gente nesse processo mais proximamente, que é o José Augusto Martins e o Carlos Campim, estão todos sentados aqui à minha direita. Então, quero agradecer aí, reforçar o agradecimento ao doutor Sandoval, ao doutor Ivo, ao ANEL, e parabenizar a todos da mesa e aos presentes. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia aqui aos meus colegas de mesa, Sandoval, Macir, doutor Mauro. Em nome da B3, eu acho que é um prazer estar aqui com a ANEL, uma parceira de, pelo menos que eu conduzo as sessões de leilão, eu diria que faz 15 anos. E eu diria que entre as agências regulatórias que a gente tem no nosso país, a ANEL, com certeza, é a agência mais experiente em conduzir, preparar, as sessões que a gente apresenta para vocês. Acho que é o trabalho que a gente iniciou, e foi um prazer encontrar você, Paulo, porque eu me lembro direitinho do primeiro leilão, em 2003, lá em São Paulo. A gente, obviamente, a gente tem um processo de evolução, desde os leilões que não tinham envelope, para manifestar o não interesse, aos leilões com entrega do envelope, no momento da operação, no momento do leilão. Então, a gente tem uma série de evoluções, de ajustes, mas eu posso dizer que a experiência com os leilões de transmissão ela tem sido bastante importante, a ponto de a gente, no final do ano retrasado, conseguir um leilão de quase oito horas. Então, isso mostra que é um processo sério, é um processo sustentável, é um processo importante para o nosso país, e para a própria B3, resultante da fusão da BMF Bovespa com a CETIP, mostrou que a gente precisava fazer algumas inovações, e é isso que a gente vai apresentar a partir de 2019. Já fez algumas mudanças nas sessões públicas que aconteceram neste ano de 2018, para melhorar a acomodação, a oferta do espaço que a gente tem lá em São Paulo. Mas eu acho que a NEL, e falo isso em nome de toda a diretoria, presidência da companhia, da B3, ela está de parabéns pelo serviço prestado ao nosso país. Então, muito obrigado. Nossos amigos aqui, Tiburtino, que é o nosso amigo do dia a dia, de discussões, às vezes acaloradas, às vezes menos acaloradas, mas eu acho que o importante é a nossa contribuição. O papel da B3, como uma infraestrutura de mercado, é oferecer o serviço à agência e acomodar a sessão pública da melhor forma. E o meu papel, como diretor de sessão, é fazer a sessão ser transparente, organizada, e eu me lembro direitinho da sessão de oito horas, algumas pessoas me falavam, vai, André, dá uma acelerada. Se tem uma coisa que eu não tenho, é pressa. Obrigado. Como um pequeno adendo à programação do workshop, nós vamos exibir agora, em primeira mão, um vídeo institucional sobre leilões de transmissão, produzido internamente pelas equipes técnicas e de comunicação da agência. Pedimos aos integrantes da mesa para tomar assento aqui na primeira fila, para ver a exibição. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto